Olá, eu sou o Fábio, da família Nostropica Maruncai, falo da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil. Hoje trago para vocês as rosas, flores muito antigas que cultivadas com todo carinho nos jardins pelas nossas avós. Hoje as rosas têm variedade de cores, seja simples, dobrada, uma, duas ou uma, até mais cores, seja branca, amarela, salmão, vermelha, rosa, dupla, mini ou grande. Encanta jardim, floreiras, encantam todos nós. Quando você olha uma bela rosa em um jardim, mesmo que solitária, nossa, que coisa linda de se ver. Aquilo ali é um presente para o olhar. As rosas trazem encantamento, pode ser dado para um namorado ou namorada, pode ser dado para sua mãe, no dia das mães, uma data muito especial, na despedida de alguém muito querido, ou até mesmo entre amigos. A rosa tem tantas tonalidades e tantas preferências que você fica até difícil saber qual escolher. existe uma rosa e uma cor para cada tipo de ocasião. Você sabia disso? Sim, existe. E elas são cultivadas há muito tempo e com muito carinho para alegrar as nossas vidas. Então, vocês gostam de rosas? Deixe aí nos comentários. Se você gosta de vídeo como esse, assine o sininho para receber todas as notificações. Deixe aquele belo comentário. Ah, e não esqueça de dar o like. E nos vemos na próxima vez. Bye, bye, pessoal! E aí Tchau, tchau.